O meia do Flamengo, Diego Ribas, após ser especulado no São Paulo, como uma das principais contratações do clube paulista, a mando do atual treinador do tricolor paulista, Rogério Semi. Logo teve a especulação desmentida pelo próprio meia rubro-negro, entretanto, a diretoria do São Paulo, embora não tenha dito que sim, e nem que não, eles sempre acharam Diego um bom jogador, porém, com a recusa do atleta, logo já pensaram em outro medalhão do rubro negro carioca. Desta vez, segundo o jornalista, Jorge Nicola, o ex-técnico do Flamengo e atual técnico do São Paulo, Rogério Semi, teria feito mais uma indicação de um atleta de seu ex-clube, para defender o tricolor paulista em 2022. A indicação, seria o volante rubro-negro, William Arão, que está na equipe rubro-negra, desde 2016, que foi quando deixou o Botafogo para jogar no rival, Flamengo. O volante desde que chegou no Flamengo, logo buscou sua oportunidade e não largou mais, nem mesmo após as trocas de treinadores, pois sempre é mantido por ambos, como titular absoluto. Arão tem contrato com o Flamengo até 2023, e sua saída para a reformulação do clube em 2022, não é considerada pelo clube carioca, que irá permanecer com o jogador, e demonstrou isso após recusar recentemente na última janela de transferência, uma oferta de 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Após a derrota do Flamengo por 3 a 1, para o Fluminense, neste último sábado, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico, Renato Goucho, gerou bastante debate crítica, com os torcedores rubro-negros, pois além do clube apresentar, até então o pior futebol desta temporada, contra o rival Fluminense, ainda estiveram que ouvi, Renato minimizando a derrota na entrevista coletiva, que deu após a partida. O treinador deixou claro, que em virtude do clube está em três competições, o desgaste dos atletas, pode fazer com que ele poupe os medalhões, e que isso infelizmente, pode fazer com que nada dê certo no entrosamento dos atletas, que são escalados no lugar dos medalhões, nos jogos, assim como foi o jogo de ontem, embora tenha treinado bem a equipe, segundo o treinador. Para piorar mais ainda, o treinador na entrevista, faz parecer que está mais preocupado, com a Libertadores assim também, como a Copa do Brasil, do que com o tricampeonato seguido, que o Flamengo conseguirá, caso ganhe, o Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar, que antes no estádio, a torcida se irritou com o treinador, pelo fato dele ter escalado o lateral esquerdo René, que apesar de ter feito, o único gol do Flamengo ontem, ainda assim, não é visto com bons olhos pelos torcedores, devido ao seu desempenho, ao invés de ter escolhido o lateral da base, Ramon, que é prestigiado pela torcida. Essa escolha do treinador, fez com que os torcedores, aumentassem ainda mais a crítica, a ponto de pedirem sua saída do Flamengo, e a contratação do argentino, Marcelo Galardo, que é um profissional muito vitorioso como técnico do River Plate, da Argentina. Após a partida deste último sábado, ocorreu um leilão das camisas dos dois clubes. O site especializado nesta questão, Mitchell Orne Sirte, foi quem tratou do leilão. Por parte do time do Flamengo, a camisa utilizada pelo lateral esquerdo, René, que foi o autor do único gol do Flamengo, foi a que teve o maior lance, 299 euros, cerca de R$ 1.960 até o início da tarde deste último domingo. Vale lembrar, que as camisas do Flamengo, para essa partida em específica, está com os nomes dos atletas, em mandarim, chinês, e também com um paque em referência ao ano do boi, na China, pois o Flamengo tem como objetivo desta ação, implementar um planejamento a longo prazo, para reforçar a sua presença no mercado chinês. É importante dizer, que a camisa será desinfetada com tratamento de luz UVC, mantendo todos os elementos que a peça tenha adquirido durante o jogo, como manchas de grama e cheiros, mas, eliminando todas as bactérias assim como qualquer vírus, por causa da pandemia. Neste domingo, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, passou por uma situação um tanto que inusitada nas redes sociais. No Twitter, uma publicação antiga do dirigente do Flamengo, feita em 2013, voltou a viralizar por conta dos altos valores dos ingressos que o clube carioca cobra para a partida desta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, pela semifinal da Copa do Brasil. Braz, nesta época, não ocupava nenhum cargo no Flamengo, que era presidido por Eduardo Bandeira de Melo. Exatamente nesta época, Braz publicou um tweet criticando os altos preços dos ingressos no Maracanã, após o jogo de volta contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, daquele ano, que foi vencido pelo Flamengo, por 1 a 0, e o clube passou de fase. Na época, Braz escreveu um palavrão, e depois concluiu dizendo sobre o ingresso, abre aspas, tem que ser mais barato, ou não. Me fala aí os burocráticos do futebol, que querem descobrir a pólvora, fecha aspas. O atual dirigente do Flamengo, havia escrito isso, no dia 29 de agosto de 2013, poucas horas após a partida do Flamengo, pela Copa do Brasil, ter acabado. O torcedor rubro-negro, resgatou esse Twitter do passado, para ironizar Marcos Braz, e ao mesmo tempo dar uma dura nele, por conta da atual situação do clube em relação aos ingressos para a partida de quarta-feira, que também são ingressos caros. Convocado pelo Uruguai, para defender sua seleção agora em novembro, nos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, o meia, Georgián de Arrascaeta, que está em recuperação do estiramento de grau 2, que teve na coxa, ainda irá desfalcar o Flamengo em no mínimo dois jogos do Campeonato Brasileiro, caso as partidas sejam no final de semana, pois assim o atleta terá toda a semana, para se recuperar de lesão, sem perder tantos jogos do Brasileirão. O fato é, que ao lado dos fisioterapeutas do clube, o atleta já está treinando com bola, e aos poucos melhorando a parte física. A Arrascaeta, segue dentro de um planejamento do clube, e caso ocorra tudo dentro do planejado, o jogador voltará daqui a no máximo, uma semana antes da final da Libertadores, dando tempo de ter jogado antes, alguns jogos pelo Brasileirão, antes de partir, para defender sua seleção nas eliminatórias. O atleta poderá voltar até mesmo duas semanas antes da Libertadores, mas, por precaução, o Flamengo deverá poupá-lo em ao menos um jogo do Brasileirão. Vale lembrar, que o Flamengo ainda tem esperança que o Meia, embora já esteja na pré-lista de sua seleção, não seja convocado. O clube da Gávea, divide essa mesma esperança com o lateral Isla, que sempre é convocado por sua seleção chilena. Vale ressaltar, quarta-feira CBF, já garantiu de maneira informal, que não irá convocar Gabigol, e Everton Ribeiro para a seleção brasileira. Durante essa última semana, o centroavante rubro-negro, Pedro, seguia sendo dúvida para o jogo deste último sábado, pois não havia sido constatado nenhuma lesão no atleta. No entanto, Pedro vivia sentindo dores, e acabou sendo poupado do jogo contra o Fluminense, deste último sábado. Mesmo sendo poupado, as dores do atleta não passaram. Há poucas horas atrás, enfim, o Flamengo publicou um boletim médico do atleta, e em notas, informou que Pedro está com uma lesão no menisco do joelho. Sendo assim, em sua reapresentação desta segunda-feira, o atacante rubro-negro, irá realizar uma astroscopia, às 19h pelo horário de Brasília, no Hospital Copa Star, pelo doutor Luiz Antônio Vieira, acompanhado pelo doutor do Flamengo, Márcio Tanuri. O Flamengo não divulgou o prazo de recuperação do jogador. Diferente do futebol masculino, a equipe principal feminina de futebol do Flamengo, está em boa fase, e em jogos brilhantes. Desde que começou essa temporada, a equipe rubro-negra feminina, ainda não perdeu nenhuma partida, e sua invencibilidade vai desde dos jogos amistosos até os jogos recentes do campeonato carioca. Na manhã deste último sábado, estreando o Manto Rosa, a equipe principal, do futebol feminino do Flamengo, jogaram a sexta partida pelo estadual, e venceram a portuguesa por 9 a 0, pela Taça Guanabara, no Cefã. Além de seguirem invictas na competição, as meninas chegaram à marca impressionante, de 50 gols, em apenas seis jogos. As destaques da partida, foram, Dani Ortolan e Darlene, ambas com dois gols cada uma. As jogadoras, Renata, Pimentinha, Pimenta, Rayane, e Andressa, completaram o placar. O próximo jogo das meninas, será no próximo sábado, dia 30, no Clássico contra o Vasco, pela sétima rodada da Taça Guanabara, no CT do Artesul. Gostou do conteúdo do canal? Então se inscreva, para poderem acompanhar os próximos vídeos. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, para que vocês sejam notificados sobre os próximos vídeos. E se curtiu o conteúdo, deixe aquele like, para fortalecer o canal. Vou indo nessa, fiquem todos com Deus, saudações bonecas, até o próximo vídeo, valeu!